Oração do Trabalhador a São José para santificar o trabalho Ó glorioso São José, modelo de todos os que se consagram ao trabalho, alcançai-me a graça de trabalhar com o espírito de penitência em expiação dos meus pecados. De trabalhar com consciência, pondo o cumprimento do meu dever acima das minhas inclinações naturais. De trabalhar com agradecimento e alegria, olhando como uma honra o poder desenvolver por meio do trabalho os dons recebidos de Deus. Alcançai-me a graça de trabalhar com ordem, constância, intensidade e presença de Deus, Sem jamais retroceder ante as dificuldades. De trabalhar, acima de tudo, com pureza de intenção e desapego de mim mesmo. Tendo sempre diante dos olhos todas as almas e as contas que prestarei a Deus. A do tempo perdido, das habilidades inutilizadas, do bem omitido e das vaidades estéreis em meus trabalhos, Tão contrárias à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Esse será o meu lema na vida e na hora da morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo.